Música Olha, grave o estado de saúde do empresário baleado ontem à tarde na saída de um banco aqui na capital. O repórter Juscelio Paiva traz mais informações. A vítima foi o advogado e empresário Mansu Francis Cheuan Neto, de 32 anos. O crime foi na tarde desta segunda-feira, nas proximidades de uma agência bancária no Parque 10, na zona centro-sul aqui da capital. De acordo com a polícia civil, o advogado chegava em um veículo no estacionamento do banco com a quantia de 35 mil reais em dinheiro, quando foi surpreendido por dois criminosos armados. A vítima iria fazer um pagamento, é a inversão da saída de banco. Ele não saiu do banco com dinheiro, ele estava indo para o banco com dinheiro. Então ele estaria com 35 mil reais para pagar alguns boletos bancários lá na agência do Parque 10. Segundo a polícia, o advogado teria se recusado a passar o dinheiro. Ele foi atingido com uns disparos no pescoço, no peito e no abdômen. Ele foi trazido aqui para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, onde passou por uma cirurgia. O advogado e empresário permanece internado na UTI e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. A polícia civil investiga o crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E um trio foi preso ontem à noite por tráfico. Com eles, a polícia encontrou drogas, armas e munições. Kelton Portilho, Walbert Vieira e Slei Rocha foram presos na noite dessa segunda-feira. Eles eram suspeitos de tentar roubar e matar o advogado Mansur Francis Shevan Neto, no Parque 10, na zona centro-sul. Mas, de acordo com a polícia, durante o depoimento dos suspeitos, foi constatado que eles não participaram do crime, mas estão envolvidos em outras situações. Com o trio, foram apreendidos celulares roubados, drogas e uma arma de fogo. A gente fez uma breve entrevista com eles no local e eles confirmaram que os celulares que estavam lá seriam frutos de crime, frutos de roubo. Então, a gente conduziu todos eles para a delegacia e aqui conseguiu outras informações, no sentido de que cada celular era vendido por... Ele tinha a missão de vender por R$ 150, dos quais ficava com R$ 50 e passava R$ 100 para a pessoa que teria cometido o roubo. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar até um kitnet no Águas Claras, onde cinco infratores estavam escondidos. Dois deles conseguiram fugir. As três pessoas que restaram, que foram presas, foi dado voz de flagrante pelo fato de estarem com várias trouxinhas, kits de entorpecentes, porções de entorpecentes escondidas na residência, bem como o Valbert também estava de posse da arma de fogo. Na delegacia, a Isley confessou que a casa era usada para guardar droga para outra pessoa. A mulher tem três filhos e está grávida do quarto. Conforme o delegado, ela mantinha a relação sexual com o Kelton e o Albert. Todos foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas. Quem ainda não entregou o imposto de renda deve fazer isso até sexta-feira, dia 28 de abril. A repórter Marquilze Pereira traz outros detalhes. Marquilze. Quem ainda não declarou o imposto de renda tem até sexta-feira, dia 28, para fazer isso. Quem deixar para declarar depois vai pagar multa e ainda corre risco de cair na malha fina. A Receita Federal, aqui no Amazonas, disse agora há pouco em entrevista que 38% dos contribuintes do Estado ainda não declararam. É um risco deixar para a última hora? Sim, porque vai que a internet falha, que tem um problema, não consegue enviar uma dúvida de última hora que não permite o envio. Se ela não conseguir declarar dentro do prazo, ela vai declarar fora do prazo e vai pagar uma multa mínima de R$ 165. Quem tem dúvidas precisa entrar no site da Receita Federal, que é esse aqui que aparece no seu vídeo. Lá o programa é autoexplicativo e ainda tem várias perguntas aí que os contribuintes fazem para tirar dúvidas. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada Marquilze. A vacina contra a gripe já está disponível nas unidades básicas de saúde aqui em Manaus. A meta é imunizar mais de 400 mil pessoas. A vacina contra a influência é trivalente e previne contra os vírus H1N1, H3N2 e B. Fazem parte do grupo prioritário para tomar a dose, trabalhadores da área da saúde, crianças de seis meses a cinco anos, idosos e agora também os professores de escolas públicas e privadas. Cerca de 500 mil doses da vacina contra a influência já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde aqui de Manaus. A meta é que sejam imunizadas mais de 407 mil pessoas. Pelo menos 90% desse público deve receber a vacina. Esperamos superar a meta. Ano passado fizemos 100,7% da meta, o que nos dá uma proteção muito adequada com relação a essa doença. O prefeito foi hoje acompanhar de perto a vacinação. Manaus quase sempre tem batido os recordes nacionais de vacinação, seja qual for a vacina. Desta vez o público alvo é de 405 mil pessoas mais ou menos, nós vamos beirar as 370 mil no mínimo. A vacina está disponível em 182 unidades básicas de saúde em Manaus. A campanha vai até o dia 26 de maio. Seguir nível do Rio Negro está a menos de um metro da marca histórica de 2012. E ainda Manaus deve decretar emergência social por causa da situação dos venezuelanos daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL